O BNDES quer ser um agente de mudança da cultura corporativa no Brasil, promovendo ações de defesa dos direitos humanos dentro da instituição. É, Roberto, e de olho nesse objetivo, o presidente do Banco, Aloysio Mercadante, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, assinaram nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica para aprimorar as práticas de governança e atenção aos direitos humanos no banco. Criado há mais de 70 anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, hoje é o principal instrumento do governo federal para financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Para incentivar a diversidade e a inclusão de pessoas na instituição e empresas que operam com o Banco de Fomento, foi assinado nesta quarta-feira um acordo de cooperação com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o ministro, Silvio Almeida, um dos objetivos é compartilhar informações e metodologias entre os dois órgãos e integrar a agenda econômica e direitos humanos. Esse acordo de cooperação técnico BNDES é um dos momentos mais altos do Ministério dos Direitos Humanos até agora, presidente. Não falo sem qualquer tipo de favor e falo porque é a possibilidade de fazer a aproximação concreta entre a política de direitos humanos e os grandes temas da economia e do desenvolvimento brasileiro. Não haverá política de direitos humanos sem uma política de desenvolvimento verdadeira que olhe para o povo brasileiro. O compromisso faz parte de uma série de ações que o BNDES tem implementado para reforçar seu papel no desenvolvimento do país e na redução das desigualdades sociais. Nós precisamos ser um banco que respeita a diversidade, um banco comprometido com os direitos humanos. Então, a primeira preocupação do banco é liderar pelo exemplo, é internamente nós mudarmos procedimentos, práticas e abrirmos espaço para que sistemas possam se apresentar e evoluir.